Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar com vocês de como tentar prevenir queda com idoso. Porque isso é uma ocorrência frequente do idoso ter queda. Então a gente tem que tentar fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas a queda ela se torna frequente porque existe várias causas, vários motivos para que aconteça essa queda com o idoso. Ele pode ter queda porque está tendo problemas de saúde. Por exemplo, ele teve uma hipoglicemia, teve problema então com a diabetes, ou estava com a pressão alta, ou a pressão ficou muito baixa. Isso tudo pode fazer com que esses problemas de saúde provoquem uma queda. Ou até mesmo ele está com problemas de imobilidade, está com artrose nos joelhos, por exemplo. Isso também pode ser motivo positivo de queda. Ele pode estar com problemas auditivos ou visuais, ou até mesmo trocou o óculos há pouco tempo, não se habituou ainda com óculos. Então existem esses problemas de saúde que podem provocar queda. Pode ser também problema de equilíbrio relacionado ao uso de medicações. Por exemplo, usar medicações para dormir, ele pode ter problemas de equilíbrio por causa desse uso de medicação, ou até diuréticos, que diminui demais a pressão. Ou então até mesmo problemas relacionados a não tomar muita água, então ele pode fazer uma desidratação, ou ele não está se alimentando adequadamente. A própria fraqueza muscular, também com o envelhecimento, a tendência é de ter uma fraqueza muscular. Então ele não vai ter a força, não vai ter aquela agilidade para se levantar, para deambular. Então isso tudo pode ser motivo de queda. Além disso, existe também o próprio ambiente. Se o ambiente tem fio exposto, se tem um fio atravessado no corredor, por exemplo, ele pode tropeçar naquele fio, ou tapete, ou calçado inadequado, ou piso escorregadio, não tem barras de apoio, estava tomando banho sem estar sentado, não tem barras de apoio, não tem tapete antiderrapante. Tudo isso pode fazer com que o idoso tenha quedas. Então assim, a gente tem que, como eu disse, é frequente que o idoso apresente quedas, mas a gente tem que fazer de tudo para tentar prevenir o máximo possível essas quedas, porque as consequências podem ser leves, como podem ser até o caso de óbito, por causa de quedas. Então a gente tem que tentar fazer de tudo para que essas quedas não ocorram. Então sugestões, que relacionado à fraqueza muscular, que faça fisioterapia, que tenha uma dieta equilibrada, que procure fazer atividades físicas, ou então relacionado às patologias, que faça um acompanhamento médico, que verifique seus sinais vitais, que use a medicação conforme a orientação médica, tudo isso para tentar evitar as quedas. Relacionado ao ambiente, deixar o ambiente claro, para que ele consiga visualizar todos os obstáculos que eventualmente ainda tem, para saber bem o caminho para ir até o banheiro, por exemplo. não ter tapetes, evitar tapetes, retirar brinquedos do meio do caminho, evitar animais de estimação dentro de casa, porque às vezes pode tropeçar num pet. Então tudo isso a gente vai fazendo para tentar prevenir o máximo possível as quedas dos idosos. Além disso, eu queria passar para vocês uma experiência pessoal relacionado a pacientes idosos que tinham que fazer um tratamento cirúrgico devido a fraturas ocasionadas por queda. O que eu presenciava é que a maioria dos pacientes eram mulheres, porque tem o fator da osteoporose. Isso faz com que quando elas têm uma queda aconteça com mais frequência a fratura do que num homem que também teve queda. Então os pacientes quando eu fazia a entrevista para saber todos os motivos, bom, eu tinha que fazer a entrevista com o paciente antes de ir para a cirurgia. Então eram basicamente mulheres que eu atendia. Aí quando eu fazia a entrevista eu perguntava como é que tinha acontecido aquela fratura e o que mais me passavam é que estavam dormindo e se acordavam com uma urgência urinária e se acordavam com uma urgência urinária. Então elas queriam ir rapidamente ao banheiro porque estavam precisando eliminar a urina rapidamente. Então o que acontecia? Conforme eu ia perguntando como aconteceu essa fratura. Ah, eu me levantei rapidamente e fiquei tonta. Ah, eu me levantei rapidamente e tranquei o pé na coberta. Ah, eu fui tentar ir rapidamente ao banheiro e eu tropecei nos próprios pés. Ou o corredor não estava claro o suficiente. Ou eu tropecei no chinelo ou tinha um tapete. Então vejam que a maioria dos casos que eu atendia, a queda tinha acontecido em casa e o motivo principal era que tinham se levantado rapidamente essa urgência urinária para chegar até o banheiro. Então o que eu posso sugerir, até como prevenção usando essa experiência que eu tive, é que procure não dar tantos líquidos tão perto na hora de ir dormir. Tenta fazer com que o idoso tome o seu líquido durante o dia e não tão perto na hora de ir dormir, para que ele não tenha tanto essa urgência de ir ao banheiro. Procure deixar o ambiente claro, evitar obstáculos, fazer com que o paciente, quando sentir vontade de ir no banheiro, ele sente primeiro na cama, com calma, coloque seu chinelo, verifique se está tudo certo, procure levantar com calma, ver se não está tonto nem nada, para poder ir com tranquilidade até o banheiro. Então é uma outra forma de tentar evitar as quedas. Então, mais uma coisa interessante, mas é só mais para a gente ter uma outra ideia, que as quedas não acontecem somente em casa. Eu tive um caso de uma paciente que, quando eu comecei a conversar com ela, eu já imaginei que ela fosse me dizer, ah, eu tive vontade de ir no banheiro rapidamente e cair. Não, o que ela me disse? Eu e meu companheiro estávamos dançando, a gente se atrapalhou na coreografia e a gente caiu. Então, eu tive fratura da perna, mas ele não teve nenhuma fratura, não teve nada com ele, só eu tive a fratura do fêmur. Então, vejam que, às vezes a gente faz de tudo para tentar prevenir, mas nem sempre isso é possível. E no caso específico das mulheres, elas têm uma tendência maior a ter osteoporose, então, com mais frequência que elas têm também a fratura, a presença da fratura. Então, para prevenir também fraturas, procurar pegar sol, pelo menos 15 minutos por dia, tomar alimentos, ou até mesmo o próprio leite, ter uma dieta rica em cálcio, usar a vitamina D conforme a orientação médica. Então, tudo isso para que tenha uma saúde melhor do próprio osso, para que quando tenha alguma queda, para não ter tanta facilidade a fratura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu quis passar para vocês algumas formas de prevenir quedas em idosos, porque, como eu disse, muitas vezes essas quedas têm poucas consequências, mas às vezes as consequências são muito intensas, são graves. Então, a gente tem que fazer de tudo para prevenir o máximo possível essas quedas. Algumas coisas a gente consegue prevenir, principalmente no ambiente, e algumas outras coisas a gente tem que levar no médico, para regular, então, a medicação, manter a sua saúde da melhor maneira possível, mais equilibrada possível, essa saúde. Então, fazer todo o acompanhamento médico, tomar as medicações corretas, fazer atividades físicas, pegar sol, ter uma dieta equilibrada, se hidratar, tudo isso é importante também para o próprio equilíbrio do idoso, e dessa forma evitar que ele tenha quedas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe e comente, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!